E aí pessoal sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal e no vídeo de hoje a gente vai ter as primeiras impressões do projetor A1 ET40 um projetor que várias pessoas estavam pedindo aqui para a gente trazer no canal até porque a versão anterior a essa daqui o ET30 fez relativo sucesso várias pessoas compraram e gostaram bastante então hoje aqui a gente vai ver como é que o ET40 se sai e uma coisa muito legal que eu achei desse projetor é o seguinte quando a gente compra ele vem com dois acessórios que eu achei bem interessante o primeiro acessório é essa mochila aqui com dois compartimentos aqui para guardar o projetor e esse aqui de cima para guardar algum acessório se você quiser aqui atrás tem até alguma rede se quiser colocar alguma outra coisa então eu achei bem legal eles capricharam bastante em relação a isso e a qualidade é legal tá não parece ser algo ruim não parece ser realmente uma coisa bem legal tem até uma alcinha aqui em cima para segurar e além disso tem uma outra coisa que eles enviaram junto que é esse tripé que a gente pode colocar aqui na parte de baixo para colocar por exemplo em cima de uma mesa alguma coisa assim para deixar o projetor mais firme e numa posição melhor também são dois detalhes que eu achei legal eles terem colocado no projetor e lembrando que esse daqui é um dos projetores Full HD mais barato e ainda assim eles conseguiram colocar dois acessórios que eu achei bem interessante mas enfim sem enrolar agora vamos para o vídeo lembrando que aqui embaixo vai estar o link do site onde a gente fez a compra aqui do projetor é um site confiável onde a gente fez a compra então isso aí agora sem enrolar vamos aí para o vídeo vamos começar aqui logo com o principal que é a qualidade de imagem do projetor antes de começar eu só queria lembrar que esse projetor aqui é um dos projetores ou talvez o projetor mais barato Full HD que se tem aí no mercado então a gente tá falando de um projetor de entrada inclusive esse projetor tem três versões diferentes tem a versão mais básica tem uma versão que tem espelhamento de tela para celular e tem uma versão que também tem sistema operacional no caso esse aqui é o projetor mais básico entre essas três versões dito isso vamos lá com a qualidade de imagem é um projetor Full HD a definição da imagem mesmo sendo um projetor barato é muito boa o foco do projetor também é muito bom a gente já testou projetores mais caros que não tem um foco tão bom quanto esse projetor aqui ele é um foco bem estável pela tela inteira então isso também é um ponto bastante positivo em relação às cores da imagem as cores também agradaram bastante a gente aqui obviamente que por ser um projetor mais barato ele não vai ter às vezes aquela cor tão vibrante precisa quanto projetores mais caro mas levando em consideração que é um dos projetores mais baratos Full HD que a gente tem no mercado acho que nem tem muito como reclamar da cor porque de forma geral sim faz um bom papel em relação ao contraste geral da imagem o projetor também faz um trabalho muito bom nesse vídeo que a gente pode também ver um pouquinho do nível de preto do projetor ele consegue fazer um nível de preto bem legal bem profundo isso acaba também ajudando no contraste da imagem então aí também é um ponto bem positivo aqui para o projetor agora eu vou acender aqui a luz rapidinho só para vocês verem como é que é mais ou menos aí o brilho do projetor eu acendi uma luz aqui para vocês verem o brilho do projetor ele é ok para ambientes mais escuros ele consegue sim fazer um trabalho muito bom para um ambiente já com pouco de luz entrando já dá uma prejudicada na imagem até vou acender uma luz ainda mais forte agora para vocês terem uma noção disso com essa luz mais forte daí fica ainda mais difícil de assistir mas a gente tem um ambiente controlado com pouquíssima luz ou nenhuma luz o brilho do preço do projetor já consegue sim ser o suficiente então de forma geral como vocês viram acho que o projetor sim tem uma qualidade de imagem bem compatível com o preço do projetor a qualidade de imagem não é ruim obviamente que a gente está levando em consideração o preço do projetor se for comparar com o projetor acima de mil reais a gente vai ver com projetor acima de mil reais geralmente tem mais brilho tem cores que se destacam mais só que ainda assim a qualidade que o projetor está entregando para gente é uma qualidade legal a gente também viu dois episódios de duas de uma série de Netflix e o projetor deu para gente ali um resultado muito legal então de forma geral em relação à qualidade de imagem o projetor está aprovado só tem uma questão que seria uma crítica para fazer que é o seguinte a gente está vendo essas imagens aqui no YouTube pelo Mystic TV entretanto anteriormente a gente estava fazendo os testes com Fire TV e fazendo teste com Fire TV na imagem às vezes aparecia um efeito de corte na tela que é um probleminha que também a gente já teve em outros projetores aqui no canal geralmente a marca faz uma atualização para corrigir não sei se vai ser o caso desse projetor esperamos que sim só que de qualquer forma com Fire TV a gente estava tendo essa questão que de vez em quando para um usuário muito detalhista e apareceu um corte aqui na imagem aqui no Mystic TV vendo em Full HD e mudando a configuração do Mystic TV para 24hz não aconteceu o probleminha só para vocês terem uma ideia do que que eu tô falando aqui caso alguém não tenha entendido eu tô aqui agora no sistema operacional do Mystic TV da Xiaomi tá lembrando que isso aqui não é o sistema operacional do projetor eu já vou mostrar ele para vocês se eu vim aqui em as preferências de dispositivo se eu vim aqui em exibição se eu vim aqui em resolução eu tive que colocar nessa opção aqui para que a imagem ficasse certinha sem aquele problema que eu tava lá tendo com Fire TV então só para vocês terem uma ideia dessa questão deixa aqui embaixo no campo de comentários se vocês tiverem esse projetor se vocês também perceberam isso ou não agora eu vou entrar aqui no sistema operacional do próprio projetor que é bem simplesinho né até porque o preço do projetor também é mais barato projetor mais de entrada aqui a gente pode mexer na qualidade de imagem bem fácil de mexer a gente tem algumas opções pré-definidas e uma coisa que eu também já queria falar é que o controle remoto você tem que apontar bem certinho para o projetor tá se o projetor vai ficar muito afastado de ti talvez não funcione muito bem porque daqueles controles que tem que ficar bem pertinho do projetor para funcionar bem então como vocês viram que a gente tem algumas opções deixa eu voltar aqui como eu tô clicando e não tô apontando direito não vai aqui tem algumas configurações como vocês podem ver não tem nada assim de muito incrível é uma versão mais simples mesmo essa versão não tem aqui Stone então se esse projetor fica meio inclinado para cima não tem como ajustar provavelmente se tu quiser esse tipo de recurso teria que ir na versão um pouco mais cara que a versão com sistema operacional porque lá provavelmente teria esse tipo de ajuste para vocês fazerem outro ponto que eu acho que é legal comentar em relação ao som do projetor que tem um som legal também levando em consideração o preço do projetor é um som que é relativamente alto não tem uma qualidade incrível mas levando em consideração aí o preço do projetor eu também acho que é legal então vamos fazer um resumo final para vocês terem uma ideia se vale ou não vale a pena comprar lembrando que aqui embaixo vai estar o link para vocês verem o preço do projetor na mesma loja que a gente também fez a compra e lembrando que esse projetor a gente comprou com nosso dinheiro então o apoio de vocês aqui é extremamente importante então vamos lá em relação à qualidade de imagem ele entrega uma qualidade legal para a gente levando em consideração o preço entretanto tem aquele problema que eu falei lá no Fire TV por algum motivo aqui para gente estava dando aquele efeito de corte na imagem então é algo para levar para vocês levarem em consideração se vocês tiverem já um Mystic TV provavelmente não vai acontecer porque com a gente não aconteceu mas é algo para vocês pensarem possivelmente para jogos de videogame a gente não testou ainda talvez esse problema do efeito do corte que eu estou me referindo também aconteça com jogos de videogame a gente não testou ainda mas se você vai utilizar um videogame eu acho que é outra coisa para você pensar uma coisa que eu não comentei é sobre a fluidez da imagem que tá boa mas também tipo se tiver um olhar muito detalhista tu vai reparar que não é tão fluido comparado a um projetor mais caro mas como a gente está falando de um projetor mais barato aqui acho que não tem por que a gente ser tão exigente né a questão aqui é ver se ele é ruim ou se ele é bom e pelo que a gente está vendo aqui é sim um projetor bom de forma geral diria que esse projetor é um projetor mais indicado de fato para quem quer gastar pouco em um projetor que é é Full HD se esse é o seu caso e se você também não é tão exigente não vai se estressar talvez com qualquer tipo de corte que aconteça na imagem pode ser sim um projetor interessante para vocês estarem comprando então é um projetor que eu diria que é ok de forma geral ele não tem nada que é super incrível não tem nenhum ponto preço super positivo mas levando em consideração o preço do projetor eu diria sim que é um projetor ok e faz um trabalho legal levando em consideração o preço deles e também lembrando aí que se vocês tiverem alguma dúvida referente a esse projetor não esqueçam de colocar aqui embaixo no campo de comentários que a gente pode estar respondendo ou testando alguma coisa que a gente não trouxe aqui para vocês e lembrando como eu falei anteriormente também vai estar aqui embaixo o link para vocês estarem vendo o preço desse projetor na mesma loja onde a gente também fez a compra e se vocês são novos no canal não se esqueçam de se inscrever aqui no canal para não estar perdendo os próximos vídeos então de forma geral é isso muito obrigado valeu falou e até a próxima